Um novo capítulo. Todos aguardavam a chegada da primavera. Isso era mais por parte dos camponeses, que podiam sentir a terra voltando à vida sob seus pés. Os moradores da cidade, mesmo longe da rotina dos campos, também davam boas-vindas à primavera. Claro, eles tinham essa boa vontade porque não precisariam gastar com aquecimento de suas casas. O primeiro dia da primavera em Errantel ficou em silêncio, no entanto. As ruas principais estavam vazias, como se todos que passavam nela estivessem mortos. Ainda assim, podia-se sentir olhares vindos das pequenas frestas de persianas e portas das casas. Eram pessoas que estavam prendendo a respiração e espiando o mundo que se desdobrava lá fora. Hoje foi o dia em que Errantel seria oficialmente cedida a Inzoalgon e se tornaria uma cidade no reino feiticeiro de Nazarict. O primeiro portão da cidade se abriu e os sinos de boas-vindas tocaram. Depois de muito tempo, o segundo portão se abriu e os sinos ecoaram pela cidade mais uma vez. Entre o segundo e o terceiro portão ficava a zona residencial da cidade. Os moradores de Errantel estavam com medo, mas não fugiram porque sabiam que, mesmo se o fizessem, tudo o que os aguardava seria uma vida de sufoco e desespero. Mesmo que em Errantel fossem mestres ou comerciantes especializados, se fossem para outras cidades eles teriam que começar de novo como aprendizes. Cidades com histórias longas tinham um sistema profundamente enraizado. Pessoas de fora que eram novas na cidade naturalmente precisariam começar das posições mais baixas como aprendizes. Isso quer dizer que, mesmo se fugissem para outra cidade, a maioria deles não seria capaz de encontrar um emprego adequado e viveriam e morreriam como pobres nos bairros pobres da cidade. Sem nenhum lugar para onde fugir, a maioria dos moradores permaneceu em Errantel. No entanto, se a vida deles estivesse em perigo, eles escolheriam fugir. Isso era apenas esperado. Afinal de contas, as fofocas sobre o novo governante, não, seu novo rei, era que ele era um ser temível. Disseram que era um lançador de magia que massacrou o exército real. Disseram que era um ser imortal de sangue frio. Disseram que era um monstro que gostava de banhar-se com sangue de crianças. Os rumores que circulavam eram todos dessa natureza, com quase nenhuma palavra positiva sobre ele. E assim, todos se escondiam atrás de suas portas, planejando espionar Ainz ou Algon entre as aberturas de suas janelas. Eventualmente, a comitiva de Ainz ou Algon chegou na rua principal. Todos que o viram perderam o ar. De fato era um ser que fazia jus aos rumores. A primeira pessoa que eles viram ainda pode ser considerada até normal. À frente do contingente havia uma linda mulher que era tão radiante quanto a lua cheia. Ela usava um vestido branco, com cabelo preto sedoso e sua pele era branca como alabastro. Sua aparência, adornada com joias, era tão estonteante que nem sequer sobrava espaço para luxúria ou inveja. No entanto, o fato de ter um par de chifres em sua cabeça, longas asas negras em sua cintura, além de sua beleza sobrenatural, eram todos sinais de que não se tratava de uma humana. Por trás dessa linda deusa estavam os guerreiros. Ao vê-los, os moradores estremeceram incontrolavelmente. Os guerreiros foram divididos em dois grupos, diferenciados pelos estilos de armadura que usavam. O primeiro grupo poderia ser chamado de Cavaleiros Mortos. Em suas mãos esquerdas, eles carregavam escudos de torre que cobriam três quartos de seu corpo e, à direita, carregavam flamígeras. Suas capas pretas esfarrapadas cobriam seus corpos maciços que tinham mais de dois metros de altura. Sua armadura preta de metal estava cheia de padrões carmesins enraizados, lembrando vasos sanguíneos. Também estava coberto de espigões afiados. Eles pareciam encarnações físicas de brutalidade. Seus elmos com chifres demoníacos expunham seus rostos apodrecidos. Suas órbitas vazias brilhavam com um fogo vermelho, cheio de ódio pelos vivos e um anseio pelo massacre. O segundo grupo poderia ser melhor descrito como guerreiros mortos. Eles carregavam espadas de lâmina longa, várias armas pendiam em suas cinturas. Machados de mão, massas, bestas, chicotes, lanças e muitas outras armas. Todas tinham incontáveis indentações e arranhões, prova de que tinham sido usadas à exaustão. Eles tinham aproximadamente dois metros de altura e a armadura que usavam era relativamente leve. Seus corpos estavam cobertos com armaduras de couro feitas de pele de algum animal desconhecido. Sua armadura era esfarrapada, os dois braços e partes de seus rostos estavam cobertos de faixas mágicas, tiras de pano cobertas de runas arcanas. Abaixo dessas faixas havia visuais semelhantes aos do grupo anterior. Rostos distorcidos que não poderiam pertencer a seres humanos. Todos podiam sentir um poder avassalador que irradiava desses grupos, mas à medida que o palanquim carregado por vários desses seres surgia, o choque que eles já haviam experimentado sofreu um abalo ainda maior. Um morto vivo estava sentado no palanquim. Uma esmagadora aura de morte pairava ao redor dele, uma névoa negra que se agitava como a maré. Um brilho obsidiano formava uma auréola radiante em suas costas. Os instintos de todos imediatamente disseram a eles quem era. Era Ainz ou Algonu? Não vamos sobreviver sobre o domínio deste monstro. Perigoso sequer começa a descrever como nossas vidas serão. Assim que todos começaram a pensar nisso, o som de uma porta se abrindo ecoou. Os cidadãos de Rantel concentraram seus olhares das aberturas e fendas para espiar o lado de fora, a fim de ver o que estava acontecendo. O que eles viram foi a forma de uma criança correndo. Ele segurava algo na mão e estava correndo em direção a essa grotesca comitiva de Ainz ou Algonu. Atrás da criança, sua mãe pálida de medo corria a toda atrás. Devolve meu papai! A voz jovial do menino ecoou pelas ruas. Devolve meu papai! Seu monstro! O menino arremessou alguma coisa. Era uma pedra. A pedra voou em direção à comitiva, provavelmente, seu alvo era Ainz ou Algonu. Talvez tenha sido devido ao nervosismo, mas a pedra ficou aquém da sua marca e rolou pela estrada de paralelepípedos. A mãe logo o alcançou, sua alma parecia que havia deixado seu corpo, dado a quão pálida estava. Ela sabia o que aconteceria com eles agora. A mãe abraçou o filho por trás enquanto seu corpo estremecia. Ela tentou desesperadamente proteger e esconder seu tenro corpo em seus braços. E ele é só uma criança. Eu te imploro, tenha misericórdia. Perdoe meu filho. A mulher bonita sorriu em resposta ao frenético pedido da mãe. Estamos salvos. Aquele era um sorriso caloroso e maternal que colocaria o coração de alguém em paz. Grosserias como essa para com o Ainzama só merecem a morte como perdão. A mulher bonita sacou um gigantesco bardiche do próprio ar. O fato de poder manejá-lo tão facilmente mostrava a força desumana de seus braços. Os residentes podiam facilmente imaginar os usos para aquele machado, e seus palpites estavam provavelmente certos. Devo dizer que é bem decepcionante isso vindo do gado. Que pena, isso diminui seu valor como rebanho que são, não acha? Enquanto observava a mulher se aproximando devagar, a mãe percebeu o que aconteceria com eles e abraçou o filho com força. Poupoupe meu filho. Me leve no lugar dele, por favor. Pode fazer o que quiser comigo, mas poupe meu filho. Por favor. O que está dizendo? Não há motivo para te matar, ou tem? A Ainzama não gosta de abate sem sentido. A sua inocência é certa. Se acalme, em breve essa coisa nos seus braços se tornará carne moída, embora, se dependesse de mim, eu preferiria transformá-lo em um croquete. O menino nos braços de sua mãe parecia não perceber que seria morto em breve. No entanto, qualquer pessoa que assistisse sabia que a curta vida da criança acabaria em poucos segundos. Mesmo assim, ninguém estava disposto a dar um passo à frente para salvá-lo. Embora eles quisessem se afastar da tragédia iminente, ninguém conseguia desviar os olhos. Mãe e filho ficaram paralisados pela aura assassina que a beldade emitia. Lamente o seu crime de grosseria contra o Supremo quando morrer. No momento em que a mulher ergueu sua enorme arma, a terra estremeceu quando o som de metal batendo contra o metal soou. A fonte desse som era uma grande espada projetada do chão, separando a mãe e filho da bela mulher. Essa espada, e seu portador, era conhecida por todas as pessoas nas ruas. Ele era uma lenda viva. Ele era um guerreiro invencível. Ele era um herói gentil. Quando viram a entrada do único ser que poderia salvar o par miserável, o povo gritou o nome do espadachim em seus corações. O nome do guerreiro negro, Momon. Um homem vestido com uma armadura preta azeviche saiu lentamente de uma ponta do beco e desprendeu sua enorme espada presa no chão. Com um movimento enérgico de seu pulso, ele sacudiu a sujeira. Sua outra mão já estava segurando uma espada, e o Momon pronto para a batalha encarou a linda mulher. Existe mesmo a necessidade de usar tanta força só porque o menino arremessou uma pedra? Qual homem gostaria de se casar com uma mulher assim? Que grosseria, mas agora que comentou, eu sinto, grum. O pecado da grosseria contra o Ainsama não conhece idade. Todos que o cometem devem perecer. E o que acontece se eu não permitir? Então será um traidor do rei desta terra e será exterminado? Jura? Então que seja. Mas não pense que pode tomar minha vida tão facilmente. Venha, tente, mas é melhor estar preparada para arriscar a sua também. Momon habilmente girou as espadas em suas mãos e assumiu uma postura de luta. Essa postura ousada e dominadora era certamente a coisa que determinava os heróis. Vocês aí, protejam o Ainsama. Depois de dar uma ordem aos guerreiros de armadura negra atrás dela, a beleza preparou sua bardiche por sua vez. Os espectadores acreditavam originalmente que o vencedor desse confronto seria Momon. Mas a aura de batalha irradiando dos dois negava essa expectativa. Eles podiam sentir que a bela mulher era uma guerreira em pé de igualdade com Momon. Os dois encurtaram a distância um do outro em termos de milímetros. Aquele que interrompeu o conflito iminente entre os dois fora Ains ou Algon. Pelo poder da magia, ele silenciosamente voou do palanquim e aterrissou na terra, antes de colocar uma mão no ombro da beleza. Ainsama? Ele se inclinou e colocou a boca no ouvido da beleza estonteante e sussurrou. Seu rosto se iluminou com um sorriso encantador e gentil. Como desejar, Ainsama? Será como o senhor diz? Ela curvou-se para Ains e depois apontou sua bardiche para Momon. No entanto, sua intenção assassina de antes estava ausente. Eu ainda não ouvi seu nome. Diga. Eu sou Momon. Claro, o Momon. Então, eu te pergunto. Acha que pode nos derrotar? Não, eu não posso. Mesmo que eu lutasse até a morte, só poderia derrotar você ou esse ao seu lado. O desespero tomou conta do coração de todos que ouviram. Foi demais o fato de que até esse grande herói só poderia matar um desses monstros. E além disso, se eu lutasse com todas as minhas forças, muitos inocentes seriam pegos em nossa batalha. Eu não posso fazer uma coisa dessas. Quanta tolice! Apesar de suas habilidades impressionantes, você iria tão longe por esses fracos, eu falei demais. A insama tem uma proposta. Ouça com gratidão. Entregue-se e jure fidelidade a nós como um guerreiro de Nazarick. Acha que vou cair nessa? Não seja rode. A insama não deseja governar com desespero e derramamento de sangue. Além disso, matar humanos não traz mérito algum. Mas mesmo dizendo isso, as pessoas daqui não acreditariam. Por isso, pretendemos fazer você trabalhar ao lado de a insama. Que tipo de trabalho seria? No futuro, pode haver mais tolos que atirarão pedras em a insama. Quando isso acontecer, você cortará suas cabeças. Em troca, verá como a insama não maltratará os inocentes desta cidade. Sei. Então serei um mero vigia? Não é bem assim. Como eu disse, você será responsável pela eliminação de traidores. Assim, será um representante, que também é um carrasco, do povo. Eu não tenho intenção de juramentar minha espada ao mal. Nem nós temos planos de perpetrar esse tipo de mal. Qual sua decisão? Se não prometer sua espada ao Ainsama, então será morto aqui e agora como um indivíduo perigoso, não importa quantas pessoas tenhamos que matar para chegar até você. Momon olhou em volta. Não pretendo criar raízes em lugar algum, não posso ser subordinado a ninguém. Se é essa sua resposta, a aceitamos. Então, devemos começar nossa batalha até a morte agora? Espere. Não tire conclusões precipitadas. Eu ainda não tomei minha decisão. Eu tenho uma parceira. O que irá acontecer com ela? Então ela deve se juramentar a Ainsama também. Não pode haver outra resposta. O antigo eu poderia escolher o fim de minha jornada sem hesitar, mas parece que me apeguei a esta cidade. Tem algum problema se eu não me ajoelhar? Ains mais uma vez sussurrou no ouvido da beldade. Isso é permissível e, portanto, está decidido. Momon, trabalhe arduamente para o Ainsama. Que seja. Mas lembre-se, se ferirem as pessoas da cidade sem nenhum motivo, esta espada será apontada para você e seu mestre. Nesse caso, quando as pessoas desta cidade se levantarem em revolta contra o Ainsama, eu espero que essa espada também seja apontada para os rebeldes. Independentemente se são crianças ou não. Não vejo a hora de esta cidade se rebelar. Adoraria ver seu rosto em desespero enquanto executa seu povo. Enfim, vamos prosseguir a comitiva. Aguardamos você e sua companheira mais tarde. A comitiva de Ains ou Algon continuou marchando. Depois que a monstruosa procissão finalmente sumiu de vista, as pessoas saíram de suas casas. Era incrível como tantas pessoas conseguiram se manter tão bem escondidas. Todos estavam elogiando Momon. Assim que Momon começou a acalmar timidamente a maré de adoração, um som alto ecoou claramente sobre a multidão. Foi o som da mãe batendo no filho. Por que fez aquilo? De novo e de novo, ela deu um tapa no filho. Mãe e filho estavam chorando, mas mesmo assim ela não parou de bater nele. Momon agarrou a mão da mãe. Já está bom por enquanto, não acha? Preciso perguntar algo para ele. Meu filho causou tantos problemas para o senhor, Momon-sama. Pedimos sinceras desculpas do fundo dos nossos corações. Não, não foi nada demais, não se importe. Não há necessidade de se desculpar. Ah, não precisa de chorar também. Eu tenho algumas perguntas para você, garoto. Enquanto Momon tentava silenciar o choro do menino, ele perguntou ao menino o porquê ele havia feito aquilo. Todos achavam que o menino devia querer vingar o pai, mas o garoto disse que depois que um homem estranho lhe sussurrou palavras, ele sentiu que arremessar a pedra era a coisa certa a fazer. Faz sentido, não é preciso punir seu filho, senhora. É bem provável que tenha sido enfeitiçado. Com toda a probabilidade, é uma tramóia da teocracia, tentando me forçar a um confronto com Ainzou Al-Goun. Mas, por que a teocracia faria isso? Não foi algum esquema desse tal de Ainzou Al-Goun para fazer o senhor se tornar vassalo deles, Momon-sama? Momon assentiu profundamente para as palavras de um lojista. Ele abrir a sua loja aqui apenas alguns anos atrás. É uma possibilidade. Mas, por outro lado, também é uma boa oportunidade. Como tenho uma desculpa para estar ao lado dele, posso monitorar tudo o que faz. Se ele planejar prejudicá-los, cortarei a cabeça dele. Mas, em troca, tudo o que eu peço é que não se rebelem contra ele. Por que não? Enquanto estiver por perto, Momon-sama. Por favor, nem termine de falar uma coisa dessas. Eles só estão esperando alguém falar essas palavras. Se rebelar, ele me mandará matá-los por diversão. Momon abriu os braços e continuou falando com todos abertamente. Eu não posso ser aquele que quebrará o acordo que acabamos de firmar. Por causa disso, espero que todos cooperem com eles, desde que não façam exigências irracionais. E se qualquer um de vocês achar que não foi tratado de forma justa, por favor, venham a mim. Os rostos das pessoas assumiram feições de sofrimento quando perceberam que eram reféns de Momon. Momon sorriu gentilmente para eles. Mas espero que não se preocupem muito. Quem sabe, esse sujeito pode acabar sendo um governante bom. Dêem tempo ao tempo. Além disso, se tiver um dedo da teocracia envolvido nisso, eles podem tentar incitar vocês a se rebelarem. Espero que abram os olhos para isso. Ninguém queria aceitar. Mas, ao mesmo tempo, ninguém poderia se opor. Ainz ou Algon, um morto vivo. Ninguém podia confiar em um ser perigoso como esse que nutria ódio pelos vivos. No entanto, todos confiavam em Momon. Na verdade, Momon tinha desistido de seus objetivos pelo bem da cidade. Era natural que prometessem pagar tamanha gentileza. Todos os presentes concordaram com a proposta de Momon e, depois de prometer espalhar essas palavras para as pessoas ao seu redor, eles se dispersaram. Como resultado, o governo de Hantel foi pacífico, sem derramamento de sangue, algo que as nações vizinhas mal podiam acreditar.